Em um papo com Radamés na festa, Black disse que ficou por algum motivo e voltou da roça por conta que o Brasil quis. Ele falou, a Kali saiu, eu não sei porquê. A Alicia saiu, eu não sei porquê. A Alicia errou muito, citamos vários erros dela. Acertou muito, porque ela saiu? Interrogação. Por que a Kali saiu, eu não entendo, mas foi por algum motivo. Por que eu sairia e eu fiquei? Foi por um motivo. Meu jogo pode ter vários erros, mas teve vários acertos. Se o Brasil me quer hoje, ele me deu a resposta que tanto pedi a Deus. Que eu errei, acertei, pedi perdão e estou de pé hoje. O que posso fazer para honrar quem me segue, ama e torce por mim é jogar, disse Black. E aí, gente, concordam com ele ou não? Deixe aqui no comentário a opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. E aí, gente. E aí, gente.